Oi vocês, tudo bom com vocês gente? Bem-vindos a mais um vlog de produção e hoje eu quero trabalhar com essas sobrinhas de fio que eu tenho aqui em casa, eliminar elas e fazer um joguinho de banheiro. Eu tô sem nada de pronta entrega, então eu quero começar a produzir pra pronta entrega, né? Pra começar 2023 aí, tendo peças disponíveis, porque eu não tenho literalmente nenhuma peça aqui pra vender na pronta entrega. Então eu já separei essas cores, eu vi uma combinação de cores lá no Instagram e estou reproduzindo aqui. Eu vou deixar passando aí o arroba da artesã que confeccionou essa combinação, na qual eu me inspirei, tá bom? As cores selecionadas foram o cru, tem esse big cone que tem bastante linha ainda, esse tom aqui gente, eu não lembro certinho que cor que é, mas ele é um, é tipo um verde jade, bem bonito, o caramelo e pra fazer os detalhezinhos eu peguei esse barroco aqui que eu já usei ele recentemente aqui no canal, que é a cor 9427. E todos os meus barbantes são de numeração 6 e a agulha que eu vou usar é a 3,5mm, tá bom? Eu vou produzir e eu já peço que você que tá chegando novo, que não conhece meu trabalho ainda, já se inscreve, eu te convido a se inscrever no canal e conhecer o meu trabalho, acompanhar os vídeos aqui que em breve vai ter muita novidade. E pra você que já conhece meu trabalho, que já faz parte do bonde da Thay, deixa bastante like aqui embaixo, que me ajuda muito na divulgação e me incentiva a continuar gravando aqui pra vocês, tá bom? Agora deixa eu produzir e eu já volto. Bom, me surgiu uma dúvida, porque eu amei essa cor. Sério, eu amei esse tom de verde jade, ou azul turquesa, né, não sei aí como vocês chamam, com o cru e o rosa. Achei que ficou muito lindo, mas na combinação que eu me inspirei, tem o tonzinho aqui de marrom junto. Aí eu tô na dúvida se eu coloco esse tom ou se eu continuo trabalhando somente com essas duas cores aqui na base, o cru e esse tom de turquesa. Ai, meu Deus, porque assim tá tão lindo, gente, olha, eu tô encantada. Meu Deus, faz tanto tempo que eu não produzo, assim, tapete, jogo de banheiro, que parece que eu tô começando a trabalhar de novo. Tipo, do começo, lá atrás, aí eu fico me apaixonando por tudo. Ai, é uma sensação gostosa, tô gostando disso. Mas eu vou decidir aqui se eu vou usar esse tom ou se eu vou continuar aqui com essa combinação, só que já tá ficando lindo, né? Eu fiz aqui uma base com duas, com dois squares, que é pra ser a minha tampa do vaso, e duas bases com três squares, que é pra ser meu parzinho de tapete. Então, vai ser os dois tapetes ovais, não vou fazer o encaixe do vaso, porque aqui na minha região as clientes preferem assim do que com o encaixe do vaso. Aí quando a cliente quer o encaixe do vaso, ela me avisa e me encomenda com o encaixe. Mas assim pra pronta entrega, eu prefiro fazer assim. E agora, a dúvida. Coloco ou não coloco? Eis a questão. Eu já estou aqui com o meu tapete pronto, com o meu jogo de banheiro, na verdade, finalizado. E, gente, olha que cor perfeita. É exatamente essa cor que tá aparecendo aí na câmera pra vocês, tá muito linda. E eu já até posicionei a minha fita aqui pra facilitar o meu trabalho e mostrar pra vocês o tamanho que fica. Então, já vamos aqui pras medidas, ó. O tapetinho tá com 74 centímetros por... Eu acho que ele vai dar 48, se eu não me engano. É, ó, 47 de largura. E a minha tampa do vaso eu já medi, ela tá com 55 por 47 de largura, tá? E, gente, sério, eu acho que vai fazer um sucesso esse jogo aqui. Entre as minhas clientes, porque ele é uma cor muito boa. Esse tomzinho de caramelo aqui faz muito sucesso com todas as combinações. E com esse verde jade ou azul turquesa, como você preferir chamar aí, ficou muito lindo e deu um destaque maravilhoso. Sério, eu tô encantada. Eu queria ele realmente pra apanhar no meu banheiro. Eu queria pra mim. Confeccionei aqui dois tapetinhos iguais aqui desse oval, tá? Lembrando, gente, eu não segui nenhuma videoaula. Eu fui simplesmente fazendo. Esse é um modelinho que eu sempre gosto de fazer, porque ele é fácil, rápido e fica lindo, super delicado. E ele é bem econômico também. Eu gostaria muito de poder trazer o peso pra vocês, né? Quanto que eu gastei de fio pra confeccionar esse jogo ou um tapetinho desse. Mas eu não vou conseguir pesar, porque a minha balança quebrou e ela não tá pesando certo. Então, não vou conseguir mostrar pra vocês exatamente a quantidade de fio que eu gastei. Mas é muito econômico. Você pode juntar aí as suas sobrinhas, né? O fio que você precisa ter mais é esse tonzinho aqui que você vai usar pra fazer uma faixinha do tapete e o bico. Mas as outras com sobrinhas você consegue tá confeccionando aí esse modelinho, tá? Então, é uma ótima opção pra você usar as suas sobras de fio. Vocês estão notando alguma diferença nas cores? Porque eu, assim, pessoalmente, só quando eu reparo muito. Eu até perguntei pra um colega meu se ele enxerga diferença aqui nas cores. Ele não enxergou. Então, ó, deixa eu apanhar aqui de pertinho. Esse tom que eu utilizei pra fazer o acabamento dos dois tapetes no bico é diferente desse que eu utilizei pra fazer aqui. Por quê? Essa minha linha acabou no bico da tampa do vaso e não me sobrou pra fazer aqui pra esse bico. Como eu disse pra vocês no começo do vídeo, eu estou usando sobrinhas de fio, então corre o risco disso acontecer. Mas como é pronta entrega, eu não vejo problema nenhum. Então, assim de pertinho, ó, dá muito pouca diferença. Ele é um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais avermelhado esse tom aqui do que esse. Mas olhando assim, não dá nem pra perceber. E depois da primeira lavagem também, a pessoa nem vê. Olha só. Ai, eu tô apaixonada, gente. Gente, eu tô voltando a trabalhar e parece que tudo que eu faço é meu primeiro trabalho de volta. E eu fico apaixonada por tudo. Fiz aqui a minha tampa do vaso e coloquei essa redinha que eu sempre uso. Olha só. Confesso que eu não gosto muito de fazer redinha, não. Eu acho muito repetitivo. Mas tem que fazer, né, gente? Então, eu sempre faço essa no mesmo modelinho de sempre. Comecei aqui com seis pontos, seis correntinhas. Na próxima eu vim com seis. Aí eu fui diminuindo. Cinco, cinco, quatro, três, dois. E fui diminuindo até chegar a um, tá? Coloquei uma pérola aqui pra dar um charme todo especial na hora de fazer o lacinho. E ela fica bem certinha na tampa do vaso. O babado do bico cai inteiro, porque a minha redinha pega aqui, ó. Aí toda essa parte fica caidinha na tampa do vaso. Veste bem certinho. E ela serve pras tampas tradicionais. E as tampas maiores, ela também serve. Ela fica um pouco menorzinha, mas serve pras tampas grandonas também, tá? E em todas as minhas peças eu coloquei essa etiqueta na cor rosé. Ela é a plaquinha escovada lá do Ateliê Zebra. Se você quiser fazer o seu pedido, o Ateliê Zebra já voltou a trabalhar, tá? Eles tiraram o recesso de final de ano, mas já voltaram a trabalhar. E estão atendendo vocês com muito carinho. Tem muita coisa legal por lá. Então entra no site, que tá aqui na descrição. É www.ateliêzebra.com.br, tá? Que você vai encontrar todos os produtos pra deixar o seu trabalho ainda mais profissional. No meu Square, eu não lembro se eu já comentei com vocês, mas eu coloquei essa pérola bem pequenininha. O Square é rasteiro, porque aqui as minhas clientes não gostam muito daquelas flores altas. Então, fiz o Square baixinho aqui e coloquei a pérola pequenininha pra não machucar o pé. Então, quando a pessoa pisa, nem sente que tem a pérola e nem sente a florzinha. Essa florzinha é uma florzinha muito fácil, tá? Não sei se tem videoaula também. Deve ter. Vou procurar. Se eu encontrar, eu deixo aqui na descrição. Mas lembrando que a videoaula desse tapete, gente, não sei. Exatamente igual aqui o que eu fiz, eu acho que não tem, porque a gente vai... Cada crocheteira vai adaptando uma quantidade de ponto, uma quantidade de carreira. De acordo aí com o que dê certo pra ela, né? E no meu caso, ficou assim. Se vocês quiserem tirar print, olha que linda que tá a imagem aí pra vocês. Eu vou até tirar uma fotinha aqui agora. Gente, valor de venda que eu, nos últimos vídeos, esqueci de falar. Pra ser bem sincera pra vocês, eu tô esquecendo como é que grava. Faz tanto tempo que eu não trago vlog de produção aqui, que eu esqueci como é que grava. Aí eu esqueço ou de falar o peso, ou de falar a medida, ou de falar o valor de venda. Nos vídeos anteriores, eu esqueci de falar o valor de venda. Esse jogo com três peças, do jeitinho que tá aqui, eu vou vender a 130 reais, tá? Nesse tamanho. Eu até tô confeccionando um lá maior, que eu vou vender por um preço um pouquinho mais alto, porque ele é maior, gastou mais material e tudo mais. Mas isso é assunto pro próximo vlog. Então, 130 reais, meu valor, tá? Não tô falando que você deve vender por esse valor, não tô falando que você deve vender mais caro, mais barato, não. Tô falando que esse é o meu valor, de acordo com o meu material, com a minha região e com as minhas clientes, beleza? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado do meu tapete. A palavrinha mágica pra quem chegou até o final do vídeo, pra quem não sabe, todo final do vídeo eu deixo uma palavrinha mágica pra você comentar aqui nos comentários, né? E pra mim saber que você assistiu até o final. Então hoje é flor, por causa dessa flor lindinha que eu coloquei aqui. Então comenta flor, que eu vou saber que você chegou até o final do vídeo, que você assistiu o vídeo inteirinho. E quem não chegar até essa parte não vai nem entender o porquê tá todo mundo comentando flor aqui, né? Então deixa aqui seu comentário, deixa sua opinião, se você gostou, o que você achou da minha combinação de cores. Lembrando que essa combinação de cores foi uma inspiração, eu peguei lá no Instagram, tá? No começo do vídeo eu deixei o arroba da artesã, que eu me inspirei pra fazer essa combinação de cores. Não sei se ela se inspirou em alguém também, mas foi da onde eu tirei a minha inspiração, tá bom? Muito, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de todo mundo. E tchau. Fui. Fui.